Olá pessoal, iniciamos a partir de agora a unidade 3 da disciplina. O objetivo nesta unidade é fazer uma abordagem geral a respeito da evolução histórica do direito empresarial, bem como tratar sobre os sujeitos de direito e características básicas sobre os fatos, atos e negócios jurídicos. O homem, dado as suas características peculiares, bem como a sua natural carência e necessidade de interação, é, segundo o pensamento aristotélico, um ser social. Nesse sentido, a associação de pessoas é algo natural para que o homem possa alcançar a sua plenitude. A partir da necessária sociabilidade, passou-se também a existir necessidades comuns de manutenção da sobrevivência. Na antiguidade, as pessoas supriam suas necessidades a partir da produção própria, porém ela passou a ser insuficiente, uma vez que a produção de bens não supria diretamente todas as necessidades da população. A partir de então, surgiu o escambo, que significa a possibilidade da efetivação de trocas pelos mais diversos produtos. A partir da intensificação das trocas, houve a necessidade de regulamentação desses comportamentos. No Brasil, em 1808, com a abertura dos portos para o comércio direto com o estrangeiro, bem como o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas, teve início à indústria brasileira. Neste mesmo período, a exploração da atividade econômica foi delimitada aos chamados atos de comércio, a partir dos quais estavam excluídos a prestação de serviço, a negociação de imóveis, a agricultura e o extrativismo. Em 1850, com a entrada em vigor do Código Comercial Brasileiro, os chamados atos de comércio foram previstos legalmente, levando em consideração o critério eminentemente objetivo, qual seja o exercício de atividade mercantil. Assim, todo aquele que praticasse os atos previstos em lei, estava submetido ao direito comercial. Com o passar do tempo, a dinâmica do mercado passou a exigir mudanças, a fim de ampliar o âmbito de atuação e se preocupar principalmente com o sujeito da atividade mercantil, e não em delimitar especificamente os atos que estariam sob a proteção legal. Desta forma, passou-se do critério objetivo, baseado exclusivamente nos atos do comércio, para o critério subjetivo, buscando, acima de tudo, a valorização da empresa, bem como do sujeito desta atividade empresarial. Outra mudança foi a denominação comerciante, que passou a ser chamada de empresário. O Código Civil de 2002 unificou questões do direito privado, inserindo em seu conteúdo o direito empresarial, afastando a regulamentação arcaica até então prevista no Código Comercial de 1850. A intensificação das trocas e interesses com o passar do tempo gerou como consequência positiva o intercâmbio cultural, o avanço da tecnologia e o fortalecimento dos estados. Por outro lado, intensificou as guerras, a escravidão e o esgotamento dos recursos naturais. Além disso, passamos a viver, de forma mais recente, na denominada sociedade de consumo, onde visualizamos uma pulverização das relações obrigacionais e, com isso, a necessidade de transposição de fronteiras, transformando o planeta em um único mercado. Todas essas questões levaram à regulamentação da relação jurídica existente entre pessoas, bens e fatos jurídicos. Nesse sentido, é importante identificar as pessoas integrantes desta relação jurídica, bem como os fatos jurídicos que permeiam esta relação. Ressaltamos que o fascículo da disciplina é de 2012, porém, em 2015, entrou em vigor a Lei 13.146, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, alterando significativamente o Código Civil Brasileiro no que se refere à capacidade civil. O artigo 1º do Código Civil prevê que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A partir desta concepção, é possível extrair a existência da pessoa natural, assim considerado o ser humano e a pessoa jurídica, entidade constituída por pessoas ou bens com existência, direitos, obrigações e patrimônio próprios. As pessoas jurídicas podem ser divididas, segundo o artigo 40 do Código Civil, em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, as quais, segundo o artigo 44 do Código Civil, dividem-se em associações, fundações, sociedades, organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Conhecida como EIREL, regulamentada pela Lei 12.441 de 2011. Quanto à capacidade civil, identificamos a chamada capacidade jurídica ou de direito, aplicável a todos os seres humanos, a partir do nascimento com vida. Ela representa o exercício mínimo da personalidade jurídica. Há também a denominada capacidade de fato ou de exercício, que é a aptidão para pessoalmente o indivíduo adquirir direitos e contrair obrigações. Representa o exercício máximo da personalidade jurídica. Aqueles que possuem a capacidade de direito inerente a todo ser humano e também a capacidade de fato, são considerados plenamente capazes. Por outro lado, aqueles que não possuem capacidade de fato, são considerados absolutamente incapazes. E aqueles que têm reduzida a capacidade de fato, são considerados relativamente incapazes. O artigo 3º do Código Civil, alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera absolutamente incapazes exclusivamente os menores de 16 anos. Neste caso, o incapaz deverá ser representado nos atos da vida civil. Em contrapartida, o artigo 4º do Código Civil, com as recentes alterações, prevê aqueles que são considerados relativamente incapazes. Neste caso, o incapaz deverá ser assistido nos atos da vida civil. A minoridade cessa aos 18 anos completos. No entanto, a incapacidade poderá cessar também através da emancipação, que é a antecipação da capacidade civil àquele com idade entre 16 e 18 anos. Por fim, em relação à capacidade e, consequentemente, à personalidade jurídica, a morte encerra a existência da pessoa natural. Em relação aos fatos jurídicos, na concepção do jurista Caio Mário da Silva Pereira, são os acontecimentos em virtude dos quais começam, se modificam ou se extinguem as relações jurídicas. Os fatos jurídicos podem ter sua origem em ação natural, provenientes de fenômenos naturais, os quais independem da intervenção humana. Porém, os fatos jurídicos também podem ter origem na ação humana. Quando estas ações possuem efeitos jurídicos involuntários, significa que este efeito independe da vontade do homem, ocorrendo por força legal. Neste caso, temos os ilícitos de natureza civil, administrativa ou penal. Quando alguém pratica um crime, por exemplo, pode não desejar receber as penas previstas em lei. No entanto, esta manifestação de vontade não tem validade para o direito, pois a lei já fez previsão desta consequência, independentemente da vontade humana. Quando a ação humana possui efeitos voluntários, significa que depende da vontade humana, e neste caso são chamados de atos jurídicos, tendo o negócio jurídico como seu desmembramento, e o contrato como exemplo deste ato jurídico negocial. Em síntese, nesta unidade, fizemos uma abordagem genérica acerca do histórico das relações jurídicas empresariais, identificando a teoria da empresa, baseada atualmente na valorização da empresa e, consequentemente, do empresário. Além disso, verificamos importantes alterações em relação à capacidade civil das pessoas, bem como as especificidades dos fatos e atos jurídicos. Tudo isso para que possamos compreender esta base conceitual e, então, passarmos para a unidade 4 da disciplina, onde iremos aprender as noções conceituais a respeito do direito de empresa e do direito societário, bem como noções relativas ao empresário. Ao final de mais esta unidade, oriento a todos que realizem as atividades dentro dos prazos previstos e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto